Antes de iniciar a nossa conversa aqui hoje, é importante, como estamos no começo do projeto, mostrar o que nós queremos com isso. Eu sou o homem represental, sou o Luciano, professor de física. Nós estamos dentro do laboratório de física, de ótica, meu laboratório, e dentro do departamento de física, e esse departamento fica na Faculdade de Filosofia, de Ciências e Letras Ribeirão Preto, da USP. E esse projeto ele vai trazer, ele quer trazer para os nossos adolescentes, para o nosso adolescente, ele quer trazer para os nossos adolescentes, ou seja, um pouquinho mais, talvez, de conhecimento em relação às carreiras, só que não queremos equacionar isso de uma maneira muito pesada para a diaria aqui online. A gente quer trazer isso como vidas universitárias, como uma pessoa trazer aqui, desde onde você escolheu o começo da sua carreira, até onde você passou as ilusões, onde você entrou no curso, desistiu, voltou para outro projeto que você desenvolve aqui dentro da universidade, que eu acho que é importante, mostrar, e aí levar isso de uma forma um pouquinho mais divertida para os nossos jovens.